Hoje é dia 29 de julho, estamos encerrando o segundo dia de trabalho aqui no Dicejo Chavante, um dia bastante produtivo, com mais de 370 atendimentos, testagem para convide, atendimento ginecológico, pediátrico, infectologista e clínico geral. Agradecer também aqui, nessa oportunidade, agradecer ao movimento 1 milhão de máscaras, na pessoa da senhora Rita, do Frei Cauê. Muito obrigado pelo apoio, graças às máscaras que vocês mandaram, para conseguirmos aqui complementar o nosso material e poder distribuir máscara para todos os habitantes da aldeia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.